Mini Caminhões Oi, Ed! O que está fazendo hoje? Você quer construir balões de ar quente? Ótima ideia! Vamos começar reunindo todas as partes. Bom trabalho, Charlie! Essa cesta grande é do seu tamanho. Se segura, Billy! Bom trabalho em equipe, rapazes! O Charlie pega os pedaços grandes e o Billy pega os pequenos. Hora de juntar tudo! Esses maçaricos vão aquecer o ar dentro dos balões para fazê-los voar. Cuidado, Ed! Está quase pronto! Hora de acender os maçaricos! E, finalmente, é hora de encher os balões com ar quente! Estão todos prontos? Hora de voar! Que tal um pequeno campeonato? Primeiro, vamos ver quem consegue acertar o alvo. Cuidado para não baterem nos cones! Continuem firmes, garotos! Nossa! Isso parece bem divertido! E aqui estamos na linha de chegada! O primeiro lugar vai para a retroescavadeira Billy! O segundo lugar para a escavadeira Ed! E o terceiro lugar para o guindaste Charlie! Até a próxima, pessoal! Olá, Dino! Quer aprender as cores hoje e ver os trens quebrando obstáculos? Muito bem! Então, vamos começar! Aperte um botão e veja o que acontece! Azul! Azul! Nossa! Foi demais! Vamos fazer de novo! Rosa! Rosa! Uhul! Verde! Verde! Você pode apertar o botão laranja agora? Laranja! Laranja! Uhul! Uhul! Roxo! 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 Vermelho Vermelho Amarelo Você gostou de quebrar obstáculos, Dino? Nós aprendemos muitas cores hoje. Vamos resumir? Azul Rosa Verde Laranja Roxo Vermelho E amarelo Nos vemos em breve, amigos! Oi, Etan! Como vai? Etan, quer aprender algumas cores e ainda jogar futebol hoje? Ótimo! Vamos começar, então! Vermelha Muito bem, Etan! Amarela Rosa Tente outra vez, Etan! Grande, Etan! Agora, vamos achar a bola verde Não, Etan! Essa é a bola vermelha Verde Verde Azul 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 Laranja Muito bem, Ethan! Você jogou super bem e aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir! Vermelha Amarela Rosa Verde Azul Laranja Olá, Dino! Olá, Mark! Como vocês estão? Dino, quer aprender as cores com a gente? Ótimo! Então entre no trem e vamos lá! Aqui é a primeira parada! De que cor é essa construção? Vermelha! Muito bem, Dino! Essa construção é vermelha! Vamos continuar? Então vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto Chegamos na segunda parada. Dino, de que cor é este depósito? É verde! Muito bem, Dino! Vamos continuar! Aqui estamos num túnel. Qual é a cor dele, Dino? Está certo! O túnel é amarelo, assim como você! Vamos cruzar a ponte! Dino, de que cor é este? 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 Agora já estamos na ponte! E aí, Dino! De que cor ela é? Certo! É laranja! Então, vamos continuar! Aqui estamos num segundo túnel! Sabe que cor é essa? Rosa! Acertou de novo! Vamos! E o guindaste, Dino? Qual é a cor dele? Você está certo! Ele é roxo! Agora, Mark vai descansar um pouco! Próxima parada, Terminal! Aliás, Dino, você sabe qual é a cor do terminal? Sim! É azul! Muito bem! Legal! Você aprendeu muitas cores hoje! Então, vamos resumir? A primeira construção é vermelha! O depósito é verde! O túnel é amarelo! O túnel é amarelo! A ponte é laranja! O segundo túnel é rosa! O guindaste é roxo! E, finalmente, o terminal é azul! Parabéns! Você acertou tudo hoje! Até logo! Olá, guindaste, Charlie! Temos um trabalho muito importante hoje! Construir um caminhão de bombeiro! E aí, escavadeira Ed e retroescavadeira Billy! Prontos para ajudar? Vamos começar colocando as rodas! Vamos começar colocando as rodas! E aí, entrava snowballenda! � Nossa! Isso não deu muito certo! Talvez o Charlie possa levantar a base enquanto vocês colocam as rodas. Nossa, Eddie! Você empurrou muito forte e a roda caiu do outro lado. Ops! Fez de novo! Talvez vocês dois devam trabalhar juntos. Isso parece ótimo, mas precisamos de mais peças. A cabine, a base com a torre e um esguicho. Perfeito! Primeiro, vamos colocar a base principal do caminhão. Depois, a torre, de modo que a água possa apontar para o fogo. Em seguida, precisamos de um bom esguicho com água para apagar incêndios em prédios altos. Essa peça vai funcionar como o guindaste do Charlie, mas ela vai espirrar água no final. Isso está ótimo! Olha o Billy! Isso parece bem divertido, mas vamos terminar o nosso caminhão de bombeiro em primeiro lugar. Agora, nós encaixamos a cabine, onde o motorista se senta. Pronto! Só precisamos testá-lo agora. Funciona muito bem em um prédio pequeno. Olha isso! Ele consegue chegar ao topo dos edifícios mais altos também. Nossa! Grande trabalho, rapazes! Até a próxima!